Ficar de pé também. Bom dia, bom dia a todos presentes. Eu, quanto coordenadora, no momento, em nome do meu colegiado, quero agradecer a participação de todos. Em nome do meu presidente também, Rafael, meu prefeito. Agradecer e dizer que sejam bem-vindos. A pré-conferência foi excelente e hoje, com certeza, nós finalizaremos com uma excelência muito maior naquilo que nós vamos aprender. E eu quero deixar uma frase que isso marca a nossa história, quanto conselheiro. Nós escolhemos ser conselheiros, porque crianças e adolescentes valem o nosso tempo. Sejam bem-vindos, uma ótima manhã. Assistência social, Raquel da Silva Jorge Grigolini. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Paulo, eu cumprimento todos os homens que estão aqui presentes. Em nome da Valéria, todas as mulheres. E dizer que, para nós, é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje, concluindo um trabalho que iniciou-se na quinta-feira passada. Quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós estamos falando do nosso futuro. E se nós queremos ter um futuro diferente, é preciso que hoje os adultos façam algo diferente. Então, na quinta passada, depois de um dia intenso, de muitas correrias, de muitas propostas, nós comentávamos nos bastidores que nós saímos daqui muito felizes. Porque nós vimos profissionais da rede forte, com opiniões, nós vimos crianças e adolescentes das escolas municipais e estaduais, que serão os futuros líderes do amanhã, já com propostas, com autonomia, com sonhos. E é isso que a gente precisa construir. Eu costumo dizer, né, e tem uma frase que eu guardo muito no meu coração, que Deus nunca coloca no coração do homem sonhos irrealizáveis. Então, todo aquele sonho que existe dentro de nós, ele é possível. Claro que ele vai exigir de nós uma decisão, uma disponibilidade e muita perseverança. E eu tenho certeza que essa rede, seja da assistência, seja da saúde, seja da educação, todas as secretarias envolvidas, ela é forte, porque ela tem um gestor que acredita no nosso trabalho e que nos apoia em tudo aquilo que a gente pensa e planeja. Então, hoje que nós possamos conferir, votar nessas propostas e não deixar somente como propostas. E todos os dias acompanhando, vendo se elas serão de fato concretizadas e que a gente tenha uma boa conferência.